Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte, um programa do sistema CNA-SENAR. Veja os destaques de hoje. Programa SENAR Superação Brumadinho vai levar assistência técnica e gerencial para os produtores atingidos pelo rompimento da barragem. Atendimento de saúde, cursos de formação profissional e ações de cidadania também fazem parte do projeto. No Paraná, um curso do SENAR capacita técnicos para utilizarem o GPS nas máquinas agrícolas. Agora, eles vão levar esta tecnologia para os produtores rurais. E o queijo Minas Artesanal está em alta. Em Belo Horizonte, um festival apresentou produtos premiados em eventos internacionais. Fique conosco. O Agroforte Brasil Forte começa agora. Já se passaram seis meses do rompimento da barragem de Brumadinho. Uma tragédia que comoveu o país. Entre as pessoas afetadas estão centenas de produtores rurais. E para resgatar a produção e até a autoestima desses produtores, o SENAR e a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais lançaram o programa SENAR Superação Brumadinho. A produção de frutas e hortaliças da Valéria continua mesmo depois do rompimento da barragem de minério da Vale. A propriedade dela está em uma área que não foi atingida pelos rejeitos. Mas, infelizmente, todo o município de Brumadinho está sofrendo com o preconceito. Os consumidores temem que os produtos estejam contaminados. A gente foi atingido na maior questão do preconceito, quando se achou que toda a produção da cidade estava contaminada. As águas contaminadas, o solo contaminado, isso causou para os agricultores um problema enorme. As pessoas não têm dimensão do problema que essa fala de Brumadinho está contaminada, das águas estarem contaminadas. Os rejeitos liberados na lama, de fato, contaminaram principalmente a bacia do rio Paraopeba. Mas a água que a produtora utiliza na lavoura é de uma nascente que não foi afetada pela barragem. A qualidade da água usada já recebeu, inclusive, atestado livre de contaminação por metais pesados. Mesmo assim, a venda dos produtos despencou. A diminuição da nossa renda, que caiu mais de 60%. A gente sobrevive exclusivamente da agricultura. Então, foi um impacto muito grande. A gente, nos primeiros meses, tinha que passar o trator em cima de vários produtos, sem tirar um pé de nada para vender, porque as pessoas estavam com medo de consumir e ainda estão. Diante dessa situação, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural vai levar assistência técnica e gerencial aos produtores e também ajudar na formação de canais para comercializar os produtos. A gente, conseguindo fazer com que os produtores produzem a menor custo e vendendo o produto com o mesmo preço, ele vai ter uma renda maior na unidade, levando isso para a área, para a quantidade total. Além da gente atuando com produtos que podem ter melhor qualidade final, onde ele pode agregar um valor maior nesse produto. Um produto mais bonito, que vai atrair o consumidor até ele. A família do Márcio será uma das contempladas pelo acompanhamento dos técnicos em campo do Senar. A expectativa é que o serviço ajude a recuperar a renda média registrada antes do rompimento da barragem. A gente espera também a questão de assistência, acompanhamento. E as parcerias, elas são muito bem vistas e com o Senar não vai ser diferente. A gente tem que, de fato, levantar a autoestima do produtor, reconquistar a capacidade que o produtor tem de acreditar nele mesmo. E a gente acha que com o direcionamento, com a orientação, com o apoio que o Senar está trazendo para o produtor, a gente vai conseguir mostrar para ele que ele tem toda essa força, que ele tem todo esse potencial de seguir em frente nessa retomada. Para recuperar a confiança dos consumidores, o Senar e a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais vão atuar na divulgação da segurança dos produtos da região. A iniciativa faz parte do programa Senar Superação Brumadinho. Estamos vendo a necessidade de fazer um trabalho de comunicação, de esclarecimento na região. Porque nós vamos trabalhar em torno de 750 produtores, parte nas margens do córrego do feijão e parte que não foram diretamente afetados. Mas o ambiente de negócio da cidade está muito ruim. Então você tem uma série de preconceitos. Por exemplo, nós temos casos de produtores rurais que produzem produtos orgânicos que não estão conseguindo vender pelo preconceito em relação à falta de informação sobre a contaminação da água. Todas as ações do Senar Superação Brumadinho foram anunciadas no último domingo, 28 de julho, dia do produtor rural. O evento reuniu agricultores, pecuaristas e familiares, além de autoridades federais e estaduais. Durante o encontro, também foi assinado um termo de cooperação com o Ministério da Cidadania. A gente juntou, esse programa ele consiste numa assistência técnica, necessariamente tem que ter uma assistência técnica. Essa assistência técnica começa com a identificação das famílias que se enquadram no programa. Segundo, a montagem de um projeto técnico viável para aquela família. Em seguida, o Ministério entra com o financiamento de 2.400 reais de duas parcelas. Para o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, agora é o momento ideal para o Senar Superação Brumadinho, seis meses após o rompimento da barragem, já que a prioridade anterior foi a ajuda no resgate de vítimas da tragédia na região. Naquele momento nós não tínhamos o que fazer. Era uma questão de bombeiros e socorros e etc. Mas que a gente voltaria no momento oportuno, porque o que a gente podia fazer é ajudar, recuperar as pessoas e a região que tinha sofrido com o acidente. E agora estamos cumprindo essa promessa. Além do trabalho da assistência técnica e gerencial, que vai durar dois anos, o Senar Superação Brumadinho também vai oferecer cursos de formação profissional, atendimento de saúde e diversas ações de cidadania. Vamos conferir como foi o primeiro evento do programa. Dia de feira em Brumadinho, mas nada de frutas e verduras. Em cada barraca, uma oferta diferente de saúde. Maria aproveitou a oportunidade para monitorar a pressão arterial. Na terça-feira, a minha pressão foi para 19 por 7. E sexta-feira, passei no médico, ela estava 15 por 8. Então, ela está um pouco desregulada, segundo o médico. Já o Eustáquio, que sofre de diabetes, fez exame de sangue. Vim aproveitar, porque aqui é mais fácil, mais perto, para a gente fazer um examezinho, para ver se tem alguma coisa no sangue, algum problemazinho, né? Além dos exames, médicos especialistas atenderam homens e mulheres. Para as crianças, um trabalho preventivo de higiene bucal. A gente faz primeiro uma palestra bem rápida, explicando o que tem na boca que pode causar doenças. Aí a gente explica que tem a bactéria, mais a saliva e o resto de alimento, formando uma placa que vai manter o dente ali todo tampado. E por a placa ser transparente, muitas vezes eles não conseguem entender que ali está sujo. Então a gente usa um corante, que é a fucsina básica, para mostrar a fucsina, quando entra em contato com a placa bacteriana, ela mancha. Se o dente estiver limpo, não aparece. A metodologia eficaz fez a criançada entender a importância da saúde bucal de primeira. O seu dente estava limpo ou estava sujo? Sujo. Como é que você sabe? Porque a moça passou o negócio rosa. E ficou que cor o seu dente? Uns ficou rosa. E agora, o que você vai fazer para o dente não ficar mais sujo? É, eu escovei dente. O atendimento a famílias inteiras foi feito pelo programa Senar Superação Brumadinho. É o lado social da iniciativa, que contribui para o resgate da qualidade de vida dos afetados pelo rompimento da barragem da Vale no município, em janeiro deste ano. Nós estamos fazendo uma ação aqui de promoção social, o projeto Superação Brumadinho, e vamos também convidar para participar das nossas ações a população urbana. Obviamente que a nossa prioridade é o setor rural, mas se o setor urbano não voltar às suas atividades normalmente, você não vai ter o reaquecimento da economia, vai permanecer a diminuição de consumo e o produtor rural não vai conseguir ter o resultado que a gente espera. Então, a gente vai sim precisar trabalhar na cidade também. Faz parte da nossa parte social do Senar. É um programa que a gente denominou em outros locais, Família na Praça, em que você reúne essas pessoas, todas residentes na região, e tem essa prestação de serviços médicos e orientação, cursos, treinamentos, atividades mais variadas possíveis, inclusive de lazer também. O mar de lama que atingiu Brumadinho fez centenas de vítimas e levou também lembranças daqueles que permaneceram vivos. Pelo programa Superação Brumadinho, as famílias têm a oportunidade de fazer várias fotos e assim registrar o começo de uma nova história. A foto com a reportagem ficou com a família do Isaías. Um começo de vida novo, né? Depois que a barragem cedeu aí, então é uma oportunidade aí. A gente fica muito feliz com essa superação que a gente está tendo aí. Vai guardar a foto aonde agora? Vou botar no quadro, né? Isso é uma recomendação que a gente tem que guardar. Uma nova etapa na vida da população também pode ser marcada pela mudança no visual. É uma iniciativa de cidadania muito importante, né? Melhora a autoestima das pessoas, né? Que estava meio abalada aí com esse acidente. A mudança de visual que renova a autoestima também pode ser provisória, principalmente para a garotada que escolheu pintar o rosto como os mais caricatos personagens do cinema e da TV. Caveira. Por que você escolheu essa? Porque é muito legal. Mais uma cara de mal agora para a câmera. Não tem jeito. O sorriso prevalece no rosto de quem teve um dia especial. Um dia de atenção e de motivação para seguir em frente. No próximo bloco tem tecnologia. Você vai ver como o GPS aliado às máquinas agrícolas pode ajudar os produtores rurais. E o Festival de Queijo Minas Artesanal mostra toda a qualidade e sabor do nosso produto aqui no Brasil e no exterior. Não saia daí. O Agroforte Brasil Forte volta já. Você usa o aparelho de GPS no seu carro. Ele facilita e muito a vida do motorista, não é mesmo? Agora, você sabia que essa tecnologia também é utilizada para plantar e colher? Hoje, vamos acompanhar uma capacitação de instrutores do SENAR que depois vão levar esse conhecimento para os produtores rurais. Hoje, as tecnologias da agricultura de precisão detectam, monitoram e orientam os produtores rurais na gestão das atividades de preparo do solo, plantio, tratos culturais, manejo de pragas, doenças e colheita, visando melhorar a produtividade e a renda no campo. Uma dessas tecnologias é o piloto automático. A importância disso é o quê? A gente embarcar a tecnologia GPS para os tratores, para ele, para os tratores, se direcionar automaticamente. Então, a gente tira o erro humano do direcionamento na lavoura e, por meio do GPS, as máquinas se direcionam automaticamente. Isso melhora muito no paralelismo entre as passadas do trator, ou seja, a gente consegue ganhar em área, reduzir falhas e sobreposições nas operações agrícolas, ou seja, traz um retorno muito grande ao agricultor. Hoje, o GPS está muito presente no nosso dia a dia. O próprio celular é um receptor GPS. Agora, imagine utilizar esta tecnologia no meio rural. O trator recebe o sinal do satélite e envia as coordenadas para um sistema interno, presente na cabine da máquina, onde o operador define o caminho para realizar o preparo do solo, o plantio ou a colheita, uma tecnologia que vale o investimento. Pensando na redução de custo, tanto do desperdício de insumos, quanto no ganho de área produtiva, uma tecnologia como, por exemplo, o piloto automático, ela tem potencial para se pagar em menos de uma safra, apesar do seu custo elevado. Com tantas tecnologias surgindo, o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tem capacitado instrutores e técnicos de campo no Brasil para melhor auxiliar o produtor na tomada de decisões. A gente está capacitando instrutores para que eles, quando entrarem em contato com o produtor rural, possam instruí-los que, utilizando essa ferramenta de agricultura de precisão, direcionamento automático de máquinas, eles possam melhor otimizar o tempo deles na operação agrícola, eles possam compactar menos o solo, possam melhorar, então, o desempenho na atividade rural com essa tecnologia. Ao decorrer desses 25 anos, a gente saiu de uma tecnologia bastante antiga, mecânica. Então, as máquinas muito mecânicas, e a gente teve a oportunidade de acompanhar um pouco dessa evolução tecnológica nas máquinas. Mas a gente foi aprendendo ao longo do tempo também. Então, em 25 anos, as coisas mudaram totalmente. E hoje, a tecnologia embarcada é quase que tradicional em todas as máquinas. As atividades aconteceram durante quatro dias no Centro de Treinamento Agropecuário de Assis-Chateaubriand. Os 15 instrutores do Senar Paraná aprenderam o que é a agricultura de precisão e quais são os direcionadores automáticos disponíveis e como configurar e utilizar essa tecnologia nos tratores. O bom do curso é que ele está ampliando esse conhecimento, trazendo mais informações para que a gente possa usar no dia a dia, no campo, com o produtor, e demonstrando para ele como ele deve utilizar corretamente. Porque a gente tem observado a campo que, às vezes, a tecnologia está desligada ou é mal empregada. Então, a gente vai passar para eles toda essa informação, demonstrando o correto com a vantagem de melhoria no trabalho. A vantagem de utilizar o GPS no trator é evitar falhas e a sobreposição, aumentando a produtividade da área. Além de trazer conforto ao operador em poder se atentar ao trabalho que está sendo realizado, do que com o direcionamento do veículo. Em algumas operações, é possível também aumentar a velocidade do trator utilizando o GPS, melhorando, assim, a capacidade operacional. A gente vem treinando, capacitando alunos, capacitando produtores que já estão no campo para se inteirarem sobre as tecnologias, porque hoje não tem mais como ficar fora desse ambiente tecnológico. A tecnologia vem para sempre aumentar a qualidade das operações. O cenário vem acompanhando todo esse avanço e, com isso, ele necessita estar capacitando os instrutores com as tecnologias mais recentes que estão sendo utilizadas nas atividades agropecuárias para que os instrutores levem, então, essas capacitações e esse conhecimento até o nosso público final, que são os produtores e os trabalhadores rurais, para que eles possam utilizar, então, essas técnicas nas atividades de campo e, consequentemente, garantindo um aumento de produtividade, de rentabilidade, uma redução nos custos de produção e também proporcionando uma maior sustentabilidade da atividade produtiva. O queijo Minas artesanal é reconhecido em todo o país pela sua qualidade e sabor e vem conquistando também paladares pelo mundo afora, inclusive com premiações internacionais. E para mostrar toda a diversidade do queijo mineiro, foi realizado um festival em Belo Horizonte. Produtores das sete regiões de Minas Gerais que fazem o queijo Minas artesanal apresentaram, na terceira edição do festival, todos os sabores, aromas e texturas. Feito a partir de leite cru, o queijo Minas artesanal possui produção limitada e tem como regra o uso de leite integral e sem qualquer tratamento químico. Cada região mineira imprime aos produtos diferentes peculiaridades. O queijo de qual região que vocês compraram? Queijo do Serro, muito bom, maravilhoso, sensacional. Nós viemos de Brasília só para provar ele aqui. De Brasília e veio para o festival para conhecer ou é a primeira vez? A primeira vez que nós viemos e viemos para conhecer e lá em Brasília a gente mexe com queijo também. O festival homenageou cerca de 40 produtores de Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serro e Triângulo, as sete regiões de maior produção de queijo Minas artesanal. E o destaque não foi só neste festival, mas internacionalmente. Patrimônio cultural e material brasileiro, desde 2008, o queijo Minas artesanal tem conquistado o mercado internacional. Em um dos principais concursos mundiais realizados na França, o queijo artesanal mineiro ganhou 51 medalhas neste ano, incluindo o prêmio máximo da categoria, o Super Ouro, produção artesanal de três produtores rurais da Serra da Canastra. Esse é o vencedor, o Vale da Gorita. É um queijo de 24 dias, feito com leite cru, dentro das normas vigentes aí. Trabalhamos com produção própria, com treinamento de boas práticas sempre. E o especial dele, eu acho que é a região que a gente está. Em 2015, o queijo artesanal mineiro conquistou uma medalha de prata. Em 2017, esse número subiu para 12, sendo uma Super Ouro. E agora, em 2019, 51 medalhas com três Super Ouros. O reconhecimento da qualidade do produto brasileiro num país com mais de 300 tipos de queijo, como a França, não seria possível sem o apoio e o incentivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. É muito boa a parceria com o SENAR. Inclusive, a gente teve curso lá há pouco tempo, e lá na queijaria mesmo. Então, o SENAR está sempre apoiando a gente. É muito, muito bom. Com certeza. Isso contribuiu para que a gente ganhasse o prêmio. O SENAR tem apoiado muito. Nós estamos todos muito animados com essa perspectiva de mostrar a todo o Estado quem são esses produtores, quem são esses queijos, quais são esses sabores. O festival foi realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, em parceria com o SEBRAE. O evento contou com oficinas de harmonização, processos de maturação e conservação dos queijos artesanais, além de rodadas de negócios. Esse festival tem toda a importância para o produtor rural. O produtor rural precisa de eventos que elevem a sua condição de escoar a produção do seu queijo. É isso que é importante hoje para o produtor rural. Sempre incentivamos demarcação de origem, classificação dos produtos, embalagens melhores, orientando o nosso produtor para ele trabalhar além da porteira da fazenda, que é mais importante ainda a venda, para ele colocar o seu produto em condições de atrair o consumidor. Recentemente, o queijo artesanal ganhou o reconhecimento e a permissão para ser comercializado em todo o território nacional, através do selo arte. Com a regulamentação, os produtos poderão ser vendidos em diferentes estados, desde que tenham o selo arte e sejam empregadas as boas práticas agropecuárias e de fabricação e submetidos à fiscalização de órgãos de agricultura e pecuária dos estados. A mudança irá beneficiar cerca de 170 mil produtores de queijo artesanal em todo o país, garantindo a eles o acesso ao mercado formal e o aumento da renda. Em março desse ano, a CNA lançou, juntamente com o Senar, o Programa Alimentos Artesanais e Tradicionais. É um programa que consta de cinco eixos de atuação, onde os eixos que nós estamos trabalhando mais firmemente é na parte de regulamentação. Um outro eixo que a gente está trabalhando e agora, em agosto, vai ser lançado, é a assistência técnica e gerencial do Senar, voltada para a agroindústria artesanal. Então, já contamos com duas turmas que já foram formadas no estado de Minas Gerais, vão ser as turmas piloto e vão trabalhar primeiro com os queijos. Outra grande conquista do setor foi a abertura do mercado chinês para os produtos lácteos brasileiros. Essa abertura veio como que para premiar essa qualidade, para premiar essa competência do produtor brasileiro em produzir queijos que são vitoriosos na terra do queijo, que é a França. Somos o quarto maior produtor de leite do mundo. Não somos ainda exportadores importantes, mas com certeza seremos como no suco de laranja, no café, no açúcar, no etanol, nas carnes. Também seremos os maiores exportadores de produtos lácteos do mundo. Mais ações da CNA para fortalecer o agro, você acompanha agora no resumo da semana. Olá, produtor. A diretoria executiva da CNA realizou mais uma reunião itinerante nesta semana. O encontro aconteceu em Rio Branco, no Acre, e teve a presença das Federações de Agricultura e Pecuária da região norte. A diretoria também se reuniu com os sindicatos rurais para ouvir as demandas locais e visitou propriedades rurais no estado. E o presidente da CNA, João Martins, foi homenageado pela Federação do Acre. Já em São Paulo, João Martins participou de um almoço com o secretário de Comércio norte-americano. O evento marcou 100 anos da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Veja outras ações do sistema CNA para você, produtor. O projeto Campo Futuro esteve no Acre, Bahia e Sergipe, para levantar os custos de produção de pecuária de corte e grãos. No Ministério da Agricultura, a CNA discutiu o Plano Nacional Pecuário e as ações de bem-estar animal na Câmara Setorial da Carne Bovina. Já na Câmara do Tabaco, a Confederação apresentou o projeto Cadec Brasil, que busca garantir mais segurança jurídica nos contratos de integração entre produtores e agroindústrias. Em Mato Grosso do Sul, a CNA discutiu o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. A CNA também apresentou os custos de produção da pecuária de leite em Sergipe durante o encontro com produtores. Na Unidade de Referência Tecnológica de São João, em Pernambuco, foi realizado um dia de campo do projeto Forrageiras para o Semiárido. Em Brasília, a entidade defendeu ajustes no livro Caixa Digital do Produtor e reuniu na Receita Federal. Também na capital federal, a Confederação participou de um debate sobre reforma tributária. E a CNA orienta produtores, federações e sindicatos a participarem da consulta pública para definir os requisitos do selo arte para alimentos artesanais. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. A contribuição do produtor rural é que torna possível todo o trabalho da CNA. Um trabalho para valorizar o agronegócio e o Brasil. Aguardamos sua companhia na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto